Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Nossa, viado, o que que aconteceu, mano? Eu bati o I, velho, você... Eu acho que eu tinha que ter... Maluco, eu tinha desistido! É o mesmo! Nada que eu vi o bagulho no imprensa inicial, eu falei, mano... Já era! Eu só tava esperando a mensagem! Tive é Blackjack! Aposto que os Coins ganham muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tivecoins, temanamente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Radizot, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tivea, o Radizot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tivea, ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizot.com.br Bem-vindo ao Blacktalon, melhor servidor custom de Tivea da atualidade! Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais! Crie sua conta agora em blacktalon.online! www.radizot.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mori, 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 mori. Pô, o look do Falco não fica muito pra baixo não, do Stealthon. Do castelo. Cuida o Falco a primeira imagem. Eu gostava muito aí com o monstro, com o RP na época, você tá doido? Mori. Meu, o que foi? Não sei. O sea, realmente, realmente. Porque se é coreano, eu acho que busca um incentivo mexicano que lhe guste, cabrón. Que realmente, pues, vea, se vai a Sinaloa, ve a outros cabrones diferentes. Si viene a Ciudad de México, ve a outros cabrones, güey. Ay, ay, no. Mano. Como caí. Ay, ay. No mames, mano, no mames, puta madre. Ay, ya sabia, mano. Les voy a decir algo, güey. No se refilió la pinche pota de mana vida. De esa mierda, güey. No se refilió. Le estaba... Pique, pique. No se refilió la bruta movita. Ve cuánto se quedó el pinche mierda este, güey. Comprar esta... No, contratar esta compañía, güey. No me chingues, güey. Güey. Estoy imputado, güey. No regenera esta madre, güey. Mano. No, creo que me lo quité. Elexana Vita, güey. No, otra vez. No, güey. No quiero ver el cacá, mano. No quiero ver el cacá, mano. No te perdí, güey. No, no. Oh! Al vivo! Morreu! Morreu! Oh! Che-chi! Oh! Che-chi! Oh! Flash runa... Potion. Potion Flash maçã Outro Potion Pronto Acabou o turno Acabou o combo Aqui embaixo Flash runa Potion Potion Flash maçã E o terceiro Potion Esse é o jeito Eu como perfeito É ele quer morrer Só fechar a porta aí Bruno Fechar a porta Não 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 Meu Deus Esse cara morreu 100% Meu Deus do céu Puta que pariu Irmão Porra meu irmão Não faça isso Essas cara a porta Ali do lado Perdemos um guerreiro Boys Não O cara veio junto Boys E aí Não faça isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto